A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá As meninas de hoje em dia já não usam mais tamanco Só caçam sapato branco do couro de marroquim, voalicetim Seu vestido é de postão, que tá na moda, é a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá Hoje tudo é diferente, não é como antigamente no tempo do ancião Hoje só dá bonitão em cada esquina da avenida E as meninas de hoje em dia já não usam mais tamanco Que tá na moda, é a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão As meninas de hoje em dia já não usam mais tamanco Só caçam sapato branco do couro de marroquim, voalicetim Seu vestido é de postão, que tá na moda, é a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá Hoje tudo é diferente, não é como antigamente no tempo do ancião Hoje só dá bonitão em cada esquina da avenida E as meninas bem vestidas de a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão Que tá na moda, é a voaliculourão A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá A lua no céu pende, ô menina, a lua no céu pende, ô iaiá